O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. E enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradecemos irmãos e irmãs, aqui da paróquia de São Roque. A rádio também está no ar, isso? Tá bom, então. Agradecemos a rádio ouvinte, que acompanhem pela rádio dinâmica também, e os internautas, por diversos meios. Então, nós vivemos o tempo comum, que não é nada de comum, dia a dia de Jesus, e um fato interessante é esse, que o Evangelho, quer não deixar alguma dúvida, ou alguma justificativa para as nossas atitudes más. Quando os apóstolos perceberam que Jesus tinha dado poder a eles, a igreja tem poder, mas não é o poder da rédea, o poder do castigo, da tortura, é o poder de fazer as coisas, ou de levar as pessoas à salvação, é um poder espiritual, não é um poder mundano, não é um poder civil, que condena, que prende, não, isso passa muito longe da essência de ser igreja. Então, quando eles falaram assim, já que nós temos esse poder, posso usar Jesus, mandar esse fogo, e destruir todos ali, os samaritanos, Jesus repreende, dizendo que não é esse tipo de poder, que foi dado a eles. Samaritanos, tinha uma rixa lá com os judeus, aquela coisa toda, questão religiosa. Então, quando os que vão seguir Jesus, Ele diz, posso enterrar meu pai? E Jesus diz assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E a gente fica pensando, ah, então, Ele estava de luto, o pai devia estar ali sendo velado, e Ele pediu, só vou lá, sepulcro meu pai, e já vou. Jesus disse, não. Quer dizer, então, nós não podemos usar o contexto do que estamos vivendo, é um contexto semítico, lá do tempo deles ali, o luto, que demorava alguns dias, o primogênito, que era o responsável para fechar os olhos do pai, a expressão que eles usavam, não quer dizer que Ele tinha morrido, poderia ser que morreu, ah, quem sabe daqui um mês, daqui um ano, daqui dez. Jesus falou, não, não dá para esperar, se você quer anunciar o reino, que é vida, deixe para os mortos, eles não querem saber do reino, eles não pensam na salvação, eles são gananciosos, eles querem o mundo, os mortos, deixe eles fazem essa parte, fazem bonitinho. Então, você, portanto, venha anunciar o reino. e os outros convites ali, despedir dos meus familiares, quem põe a mão no arado, não é digno do reino. Poxa, então não é nem para despedir, não, é o sistema, como eu brinco assim, hoje a gente vai despedir de alguém, a pessoa já, chegou na rodoviária, ela já liga, ó, estou na rodoviária já, já peguei o ônibus, já desci na rodoviária, já estou no aeroporto, já estou, e a gente acompanha o trajeto. A despedida daquele tempo, sabei-me lá quando, se é que ia ver de novo. Então, era despedida, que durava uma semana, dez dias ali. Então, deixo despedido, não, não dá tempo. Então, são as situações que Jesus responde naquele contexto, não vale para hoje. Por outro lado, nós vimos que Elias foi convidado por Deus, o profeta fala aquilo que Deus manda. Então, o que foi que eu fiz para você? Tipo assim, o profeta, eu tenho a missão de anunciar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer acontecer. Eliseu, eu vim para te ungir profeta no meu lugar, mas vê se vai, porque o que eu fiz para você? Então, a gente percebe a obrigação que o profeta tem de cumprir a sua missão. Ah, eu vou primeiro, estava arando, ali preparando a terra para o cultivo do solo, então, tá bom, deixa eu despedir, deixa eu beijar a minha família, deixa eu despedir a minha família, quebrou lá o arado, a madeira que tinha lá, imolou os bois e, durou lá alguns dias e foi. Mas por que que Elias não falou para ele, não, vamos agora, porque aquele tempo não tinha pressa, o mundo era tranquilo, a salvação, estava no tempo bem, agora Jesus tem pressa, Jesus estava com 30 anos, ele tinha só 3 anos para organizar e instituir a igreja, então não dá tempo, como você vai esperar seu pai morrer? Quando ele morrer, pode seguir daqui a 5 anos, já foi embora. Então, é a pressa da missão, a pressa da evangelização. e depois nós vemos Paulo, que faz uma leitura, dá-nos um contexto de celebração, o homem é corpo e alma, corpo e espírito, se quiser conhecer melhor, leia Santo Agostinho, ele vai falar dessa dicotomia, nós não podemos separar a carne do espírito, o espírito da carne, nós somos então, somos esse conjunto, não somos duas, uma unidade só, quando Deus cria o homem, sopra sobre o homem, o seu pneuma, o seu espírito, então o homem ganha, a maior imagem e semelhança de Deus, agora ele tem a alma, tem o espírito de Deus que motiva, mata o corpo, mas não mata a alma. Nós esquecemos dessa realidade, o mundo está esquecendo dessa realidade, achando que nós somos somente carne, a beleza, a vaidade, o conforto, a gente busca tudo que é conforto, nenhum tipo de sofrimento, nenhum, nada, nada. Então, o espírito também fica aí nessa, o italiano diria, polvere, fica se polverizando por aí, para lá e para cá, sem ter uma sustentação, quando o corpo, ele castiga o espírito, a preguiça, a ganância, então a gente não deixa o espírito crescer, nós não vamos buscar o espírito lá, nós não vamos rezar, não temos tempo para Deus, ou o contrário, então Paulo fala que nós temos que ter esse equilíbrio, então vocês perceberam, que todas as leituras, é por ser assim realmente, a favor da vida, a favor do ser humano, está bom, hoje em dia, se substituiu muito, os animais, no lugar dos filhos, até lá, alguém filmou do apartamento, alguém que estava, dando um corretivo no cachorro, sabe melhor o que, entregou, a pessoa foi lá, foi condenada, foi lá buscar, e foi e condenou, está bom, que isso não pode acontecer, mas a gente percebe, como os animais, são mais importantes, do que os nossos filhos, então a vida, trocou os valores, substituiu-se os valores, eu até usei um exemplo, hoje na mesa de manhã, e a pessoa falou assim, para criança, falar uma coisa dessa, é muito pesado, a gente sabe o que acontece por aí, a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja dos homens, ela defende a vida, desde a concepção, até o seu declínio natural, foi a partir do Papa João Vindica, não, a igreja nasceu assim, com Jesus, o primeiro dia da igreja, ela nasceu assim, defendendo a vida, nós sabemos que a fecundação, não acontece por acaso, naquele momento, já tem alma, e anjo da guarda, então, na medicina, vai se chamar, uma fase lá, do trofloblasto, quer dizer, um emaranhado, um punhado de células, que não tem importância, a teologia já vai dizer, não, já tem importância, porque já tem a alma, e já tem o anjo da guarda, então, quando nós fugimos, dessa defesa, a vida, quando nós apoiamos, pessoas que tem na mente, dizendo, é natural, é normal, tem que, tem que ser assim, nós pecamos também, nós não somos igreja, ninguém pode, católico que fala, que aprova, que apoia aborto, coisa parecida, risca, não é católico, político que fala assim, eu tenho medo, quando vai Jesus, lá vem escândalo, católico, a igreja, de Jesus Cristo, é feita de homens, os homens, escandalizam a fé dos outros, então, os homens, pervertem a igreja, e até, gente importante da igreja, assim, faz, mas, portanto, quando, quando se quer justificar alguma coisa, que não se justifica, então, como estava dizendo, tem centenas de abortos que acontecem por aí, clandestinamente, sei lá, um caso, daquela menina de 11 anos, porque o padrasto, estuprou lá, então, autorizou, matou a criança, eu vou falar, não, não matou, não, assassinou a criança, agora, por que não fez isso com o padrasto, quem, quem que causou isso? o padrasto também, nem vou falar, o padrasto, né, por que não, quem que causou, quem, de quem é o erro? Da criança, né, da mãe, então, tá, agora, de novo, né, volta aí, a baila, todos os cantos aí, comentando lá, o Reino Unido também, aborto, aborto para cá, aborto para lá, nunca se viu o ser humano, querer tanto matar o seu semelhante, eu não vejo os animais matando o filhote dos outros, porque ele vai ocupar o seu espaço, eu não vejo nada no mundo, a não ser o ser humano, que quer destruir o seu semelhante, quem prega isso, as suas casas são mais de mil metros de construção, quem vive a realidade, mora em casinhas de 40 metros quadrados, e não estão preocupados, porque vai faltar espaço na terra, porque vai faltar comida, porque vai faltar isso, então, o mundo é de alguns, cristianismo, é muito diferente de nazismo, de socialismo, e coisa parecida, esse sistema, esse regime, é bom para quem domina, porque eles mandam, eles fazem leis, mandam cumprir, e é deles, e os outros é que pagam, portanto, quem apoia esse tipo de coisa, se chama, se diz católico, é uma contradição, então, volto de novo, ao caso, a menina então, com 11 anos, então, ela já estava no sétimo mês de gestação, e tem que ser, agora, o nome bonito, tem que ser interrompido, não, tem que ser assassinada, aquela criança, que está com perfeita saúde, a menina, a mãe também estava com perfeita saúde, a pessoa que cuidava do caso, foi afastada, é perigoso você ficar falando, o nome de pessoas aí, hoje em dia, então, ela foi afastada, ela foi promovida, ganhou uma promoção lá, para sair do caso, porque ela tem a gravação, onde ela perguntou para a mãe, você não suportaria mais dois meses, com o bebezinho aí na sua barriga, ela assim, não encontra, porque tem 30 mil pessoas, casais, que querem filhos e não tem, e nós vamos levar você para um abrigo, você vai ter assistência plena, e alguém já vai acolher essa criança, assim que ela nascer, ela já vai ter pai e mãe, a mãe, a avó, a avó falou assim, vocês falam isso, porque vocês não sabem, o que eu estou passando, a avó assassina, da neta, bom, é avó isso, é mãe, é gente, não sei, bom, conseguiu, a justiça lá, e abortou, agora eu pergunto para vocês, vocês falam para os filhos de vocês, que não é a cegonha que traz nenê, será que os filhos sabem disso, a gente percebe hoje, como antecipa, a sensualidade, nas crianças, a roupa, a calça, a cinturinha, as meninas, fazendo balé, ensinando, jeitinho de andar, quer dizer, provoca uma sensualidade, para antecipar também, a sexualidade, é para o casamento, você vai em qualquer lugar, você chega lá na Santa Casa, tem lá assim, um monte de caixinhas assim, o que é isso, é bala, é pirulito, não, é preservativo, ah tá, o que significa isso, se eu te der um ingresso, como tem muita promoção aí, então, você ganha um quilo de linguiça, então você pega lá, opa, você já vem imaginando lá, como é que você vai fazer, já dá água na boca, você é estimulado, a buscar aquela linguiça, e preparar e fazer, se você ganha um almoço, um café, uma cesta de café da manhã, quer dizer, você está preparando para aquilo, quando te dão também um preservativo, estão falando para você, olha, a única condição é usar isso daqui, faça o que você quiser, avó, tia, namorado, seja lá quem for, então é um estímulo, é um incentivo, é isso que vem gerando, esse desregulamento, da sociedade, da vida humana, vai perdendo valor, então, aquela barriga que cresce, Roberto Carlos cantava, tão bonito, eu vi a mãe, preparando, tão poético, tão romântico, tão divino, não, aquilo ali tem que ser, interrompido, então, agora, vem, ali, as consequências, antigamente, parteira de sítio, usava um talo de mamona, da folha da mamona, para provocar aborto, esse povo, na hora de morrer, era um sofrimento, é um sofrimento terrível, às vezes, a gente vai dar, um são, se perguntar, para, todos os padres, vão te dizer a mesma coisa, então, elas sofrem, escuta a criança gemendo, criança chorando, você vai perguntar, tá bom, você participou, de alguma coisa, nesse sentido, você incentivou, você foi, aquela mãe, que quando a filha, apareceu, falou, não, pode lá, pode tirar, não entre em casa, com isso daqui, então, essas consequências, marcam, na identidade humana, porque nós somos divinos, nós somos de Deus, nós não somos matéria, que se tira, e joga fora, não é brotinho, de planta, que você arranca, com a unha corta, com a tesoura, e joga fora, nós temos uma ligação profunda, com o Criador, a humanidade esqueceu, que nós somos divinos também, que nós somos de Deus, nós não somos essa matéria, esse monte de carne, um osso, perambulando, para lá e para cá, todos tem a sua dignidade humana, ah, mas então, será que nós sabemos, o que é aborto? Será que nós sabemos, como é que se faz, um aborto? Ah, mas é muito pesado, não, pesado é fazer, pesado é aconselhar, pesado é alguém, conceber a ideia, como que faz um parto, corta, da anestesia, tira o bebezinho bonitinho lá, costura e guarda, o cesariano, ou o parto natural, que tem todo o processo, o organismo da mulher, se prepara, o parto não acontece assim, de repente, então, até a dilatação, lá dos ossos ilíacos, tem que ter o afastamento, então, ah, foi lá e provocou, não, não foi isso, então, eu citei um exemplo, que o povo falou assim, incrédulo, que pesado, não é? Vocês saem na praça, e tem alguém com um cachorro lá, e arrancou a perna do cachorro, nossa, arrancou, é, ele gostou da ideia, arrancou a outra, e arrancou a patinha, e arrancou a outra, e arrancou a cabeça, será que alguém ficaria olhando ali assim, assistindo aquilo, aplaudindo? Pensaram nisso? Não, é horrível, é abominável, eu garanto que, alguém já pegaria ali pelo colarinho, já resolvia o problema ali, agora, o que aconteceu com essa menina, foi isso, assistida, por profissionais, por médicos, por não sei quem mais lá, pela própria avó, carnificida da avó ali, então, pegou um instrumento de ferro, um alicate próprio, introduziu no ventre, sagrado, no silêncio, onde só Deus pode agir, e localizou ali pelo, a perninha, arrancou, e jogou fora, o que que é, é uma boneca aquilo lá, a criança se esperneia, ela geme, ela grita, ela chora, mas ninguém escuta, aí, mais a outra perna, arranca a outra perna, arranca o braço, arranca o outro braço, puxa o corpo, a cabeça não passa, porque não houve a dilatação, então, esfacela a cabeça, e tira o pedacinho, e coloca numa bandejinha ali do lado, ali está todos os membros dilacerados, ali está a cabecinha esfacelada, sangue, e quem está ali do lado, o anjinho da guarda, está ali desesperado, a alma da criança, o espírito, o sinal de Deus, aborto é horrível, gente, quem quiser provar, então, se acha que eu estou exagerando, então, venha me ensinar, porque eu não sei, até então é isso, se existe alguma coisa que ameniza isso, ou que fala que é exagerado, venha falar para mim, porque não vejo nenhum outro tipo de resposta, até eu lembrei assim, o que faz com tudo isso, as clínicas de aborto, joga fora, sepulta bonitinho, leva lá, não, é vendido para a fábrica de cosméticos, a prova, vocês já usaram aquela pomadeiro dói, que passa assim para a circulação, leia lá, célula de vitela, o que é vitela, arranca do ventre da vaca, o bebezinho, para tirar a célula, para fazer, então, o medicamento, e a vida das crianças, são assim, agora, a igreja defende a vida, como que alguém concorda, como que alguém, então, fala assim, ai, coitada dessa mãe, né, mas a filha podia morrer, a minha sobringa, Sibeli, talvez ela esteja assistindo lá, eu era seminarista ainda, e ela perguntou, então, estava o dilema, meu irmão, minha cunhada, né, e, acho que era o segundo filho, então, o médico falou, que tem que interromper a gravidez, porque, o risco é, a mãe, ou a criança, estava um dos dois, a mãe ou a criança, e ela, perguntou para mim, a minha opinião, falei, olha, a minha opinião, Jesus morreu, para dar a vida, pelo seu semelhante, a mãe, tira de si, e, alimenta o filho, a lenda do pelicano, na eucaristia, quando não tem mais, o que dá para o filhote, ela começa a arrancar as vísceras, e dá, a vida dela, pelo filhote, e, acho que, o filho de Deus, a filha de Deus, o cristão, não deve ser diferente, ela falou, não, a minha opinião, é essa mesmo, né, aí, meu irmão, já, vou perder a Sibeli, vou perder, ele falou, não, espera um pouco, aí, então, tomou a decisão, falou para o médico, não vou permitir, que faça, que interrompa, seja, o que Deus quiser, e, o médico, saiu do quarto, bateu a porta, que a maçaneta, caiu quase na cabeça dela, na cama, onde ela estava, então, morra, falou para ela, né, hoje, ela tem lá, um menino, né, acho que ele, que tem até um filho, então, bom, tá bom, que são alguns fatos, ah, pare, mas esse é um outro, não importa, um é o outro, a essência da vida, é essa, é preservar a vida, então, ficam, contando assim, de maneira muito poética, a gente pensa, olha, estava a barrigudinha, foi lá, agora voltou, está magrinha, resolveu o problema, mas, desse jeito, resolveu o problema, desse jeito, então, nossas crianças, não sabem disso, né, nossos adolescentes, vivem na, na poesia, vivem lá, no mundo ilusório, e não, não atenta para a realidade, e nós não falamos mais isso, agora, tá, para finalizar, eu vou dizer assim, se você, leu essa notícia, se você, viu, bombou por aí, como o povo diz, né, na internet, coisa parecida, claro que, distorcem, lá tem, mas a essência é essa, se você falou, ai que bom, coitada dessa avó, né, resolveu o problema, ai que bom, a menina vai para casa, agora tranquilo, o menino lá, também o pai, tranquilo, então, não venha para a comunhão, tá bom? não fale que você é católico, antes procure um padre, de preferência que não seja eu, e confesse, que você concordou, que fosse assassinado uma criança, e como eu citei o exemplo do cachorro, mas eu vou dizer assim, o padre Léo, a mulher falou assim, não, porque eu já tenho três filhos, padre, eu preciso tirar, não, qual que é o mais velho? o mais velho é o lá, o fulano, então amanhã, você traz o mais velho aqui, vem você com a sua barriguinha aí, a outra, e traz o mais velho, não, mas é, não, nós vamos matar ele, eu ajudo você a matar ele, não, mas eu não quero matar ele, então, por que você quer matar o que está dentro do seu vento? não é a mesma coisa? sim, é, né, impediu, claro, tomou consciência, então, as pessoas agem, por impulso, por desinformação, por falta de consciência, e por falta de fé, se nós acreditamos em Deus, e nós queremos a eternidade, olha aí, a nossa, a nossa, a nossa oportunidade, agora, se você é do diabo, do mundo do mal, das trevas, como o mundo está tomando conta de tudo isso, não tem problema, vá para o inferno, mas não leve os outros juntos, se a decisão sua é essa, vá, tranquilo, a liberdade que próprio Deus te deu, que o próprio Jesus te deu também, mas não vem exigir, que um dia Jesus fale, vinde benditos do meu pai, ele vai dizer, maldito, é Jesus que falou, não sou eu, esses malditos, que desvirtuam, o valor da vida, o sentimento das pessoas, a vida vai virando, essa banalidade, não importa, pai, mãe, se é pai, se não é, e vai fazendo, aquilo que dá na cabeça, aquilo que eu quero, a Bíblia, é para nos moldar, a Bíblia, é o ferro, que é colocado na forja, esquenta, judia bastante, mas reta, ele fica, a ferramenta perfeita, agora, se você quer ser bonitinho, sem passar por nenhum sofrimento, tudo bem, se vai ser a matéria, se vai ser o Adão de Barro, e não espere cobrar de Deus, não espere depois, lembre que a vida, a morte existe, você não protela a morte, você não foge dela, ela vai acontecer, você vai morrer, todos morrerão, importante que morramos para Deus, para continuar vivendo, e não para o diabo, para continuar, vai para o reino, daquele que, onde não mais volta, onde não mais tem como repor, o tempo é agora, a voz profética de Elias, de Eliseu, a leitura de Paulo, de Jesus, que é a igreja hoje falando, você tem a liberdade de escutar a igreja, ou escutar o mundo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para o início, e um minuto, sofrimento,